Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Super fácil e econômico. Ele é um barradinho feito com quatro carreiras, nem muito grande e nem muito pequeno. E o caseado pra fazer ele tem que ser contados com um múltiplo de seis, mais três espaços no início da carreira. Então, no início conta três espaços, aí vem contando de seis em seis até o final do pano. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado pra qualquer tamanho de pano de prato. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Super fácil e econômico. Essas duas cores de linha com o tex 295. Essa eu não lembro o nome da cor e esta é a cor laranja. Agulha 1.75 e um pano de amostra que eu já fiz o caseado, mas eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário pra quem não souber fazer. Então, aqui nesse pano eu fiz três espaços no início e mais dois grupinhos de seis espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. O meu caseado, ele é com três correntinhas de espaço. Então, esse barradinho, se for fazer só com uma cor, tem que começar no avesso do pano. Como eu vou fazer com duas cores, então, eu vou começar na frente. Já amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto do caseado. Tem um pontinho baixo aqui bem no cantinho, antes de fazer as três correntinhas. Vem aqui no mesmo espaço onde eu amarrei a linha e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Subi as quatro correntinhas, eu pulo esse primeiro espaço e venho no ponto do caseado e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo espaço e no ponto do caseado, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço e no ponto do caseado, faço um ponto baixo. Ficando com essas três alcinhas aqui no início. Então, fiquei com essas três alcinhas. Agora, faço uma laçada, vou pular esse espaço. E nesse próximo, eu vou fazer um leque aqui dentro dele. Então, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas correntinhas de espaço, mais quatro pontos altos. Formando esse leque. Pulo esse espaço aqui do lado e no ponto eu faço um ponto baixo. Ficando assim até aqui. Vou repetir agora as três alcinhas com quatro correntinhas e vou pular o espaço e fazer um ponto baixo no ponto. Então, eu já fiz as três alcinhas e agora vou fazer o leque. Aqui, faço uma laçada, pulo esse espaço e aqui nesse próximo, eu faço os quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Então, eu já completei aqui o leque. Quatro pontos de cada lado e duas correntinhas no meio. Pulo esse espaço do lado e no ponto eu faço um ponto baixo. Então, sobraram os três espaços aqui no final que eu vou fazer as três alcinhas. E eu vou terminar como eu comecei. Quatro correntinhas e aqui no final pula o último espaço e bem no cantinho do caseado. Eu faço um ponto baixo. Ficando desse jeito a primeira carreira. Vou virar e vou fazer a segunda. Virei aqui no avesso, vou subir até o meio aqui da primeira alcinha com ponto baixíssimo. Então, faço dois pontos baixíssimo aqui nas duas correntinhas do início. Cheguei no meio, subo uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na terceira e faço um ponto baixo e fico com duas alcinhas. Aqui no início. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Subi quatro correntinhas, faço uma laçada, venho aqui dentro do espaço do leque. Aqui dentro eu vou fazer sete pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz os sete pontos altos, já faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aqui desse lado. E venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, até aqui ficou assim. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira alcinha, um ponto baixo. E fico com duas alcinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. E venho aqui no espaço do leque e vou fazer os sete pontos altos. Então, já repeti os sete pontos altos e faço as quatro correntinhas de espaço. Na primeira alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Termino com duas alcinhas como comecei e como fiquei aqui no meio. Vou virar e vou fazer a terceira carreira. Então, virei aqui na frente do pano, vou subir até o meio da primeira alcinha. Subi até aqui o meio. Subo agora uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na segunda e faço um ponto baixo. Então, fiquei com uma alcinha na terceira carreira. Faço uma laçada e venho aqui nesse espaço das quatro correntinhas e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de espaço. Aqui, entre o primeiro ponto e o segundo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Entre esses dois pontos da frente, um ponto alto. Uma correntinha. Entre os dois pontos, um ponto alto. Uma correntinha. Entre os dois pontos, um ponto alto. Uma correntinha. Entre os dois pontos, um ponto alto. Uma correntinha entre os dois últimos pontos, um ponto alto. Então, eu fiquei com seis pontos altos com uma correntinha de espaço. Entre um e o outro. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha de espaço. Pulo esse último ponto. E aqui nesse espaço das quatro correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, deixa eu mostrar como ficou até aqui. Aqui, três pontos altos. Pulei, fiz uma correntinha de espaço. Pulei o primeiro e fiz um ponto entre os pontos. Com uma correntinha de espaço aqui no final. Pulei o último, fiz uma correntinha de espaço. E três pontos altos, um ponto baixo na primeira alcinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Fiquei com uma alcinha. Uma laçada. E aqui nesse espaço, eu vou fazer os três pontos altos. Uma correntinha. E um ponto aqui entre os pontos com uma correntinha de espaço. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro motivo. Já repeti aqui os pontos altos, eu fiquei com seis. Fiz uma correntinha de espaço aqui no final. E faço os três pontos altos aqui no espaço das quatro correntinhas. Desse lado. Venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Então, eu termino com uma alcinha, como eu comecei e como fiquei aqui no meio. Vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha, porque eu vou mudar a cor. Então, fiz uma correntinha, cortei a linha pra arrematar a carreira. E agora, eu vou voltar aqui no início. Aqui na frente mesmo, onde eu terminei a terceira carreira. Aqui nessa alcinha, eu vou amarrar a linha na cor laranja. Então, eu amarrei a linha aqui na alcinha com apenas um nozinho e deixei uma ponta não muito pequena pra esconder depois. Atrás da mesma cor. Venho no mesmo espacinho da alcinha, puxo aqui a laçada e faço um ponto baixo. Aqui dentro, onde eu amarrei a linha. E já venho no primeiro ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Agora, eu vou fazer um picô aqui nesse último ponto alto. Então, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. E venho na primeira correntinha das cinco e faço um ponto baixo. Faço uma laçada, venho aqui entre os dois primeiros pontos e vou fazer dois pontos deixando a última laçada. Então, faço uma laçada, venho aqui no espaço, faço o primeiro ponto, tiro uma laçada e deixo uma. Faço uma laçada, venho no espaço, tiro duas laçadas e deixo uma. Então, eu fiquei com uma laçadinha da correntinha aqui que está na agulha. E duas aqui dos dois pontos. Agora, puxo uma laçada e tiro todos. Tirei todas as laçadas, subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho na primeira e faço um ponto baixo. Formando o picô. Faço uma laçada, venho entre os dois pontos da frente e faço o primeiro ponto alto. Tiro duas e deixo uma na agulha. Faço o segundo ponto. Tiro duas e deixo uma na agulha. Pego uma laçada e tiro todas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na primeira e faço um ponto baixo. Formando o picô. Venho nos dois próximos pontos da frente, faço os dois pontos e deixo a última laçada. E pego uma laçada e tiro todas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na primeira correntinha, eu faço um ponto baixo formando o picô. Venho nos dois pontos da frente, faço dois pontos e deixo a última laçada. Pego uma laçada, tiro todas e faço as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho na primeira e faço um ponto baixo. Venho nos dois últimos. Entre eles, faço os dois pontos e deixo a última laçada. Pego uma laçada e tiro todas. Então, até aqui ficou assim. Aqui também eu vou fazer o picô. Então, subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na primeira e faço um ponto baixo. Agora, vou fazer uma laçada e venho aqui nesses três pontos altos e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz os três pontos aqui do final, eu já venho aqui nessa alcinha e faço um ponto baixo. Então, terminei aqui o primeiro motivo e olha como ele ficou. Fica um tamanho bom, nem pequeno e nem muito grande. Agora, o segundo, da alcinha, eu já venho aqui nesses três pontos altos. Do início do segundo motivo e faço ponto alto sobre ponto alto. Nos três pontos altos. Então, ficou desse jeito. Da alcinha, do ponto baixo da alcinha, já passei nos primeiros três pontos e fiz ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu já subo as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e venho na primeira e faço um ponto baixo formando picô. E aqui, eu vou continuar. Entre os pontos, eu vou fazer dois pontos altos, deixando a última laçada. Aí, pegando uma laçada e tirando todas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, hein? Na primeira e faço um ponto baixo. Então, vou continuar fazendo aqui o que eu fiz no primeiro motivo. E chego aqui no final, vou mostrar como termina a carreira. Então, já cheguei aqui nos últimos dois pontos e fiz o picô. Aqui no espacinho desses dois últimos da carreira anterior. Faço agora ponto alto sobre ponto alto nos três pontos. E na alcinha aqui do final, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou cortar a linha e mostrar como ficaram os dois motivos. Então, as pontas das linhas é só esconder atrás das mesmas cores. E olha como ficaram os dois motivos. Eles ficam com seis picôs. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha.